Eu tenho mais um... Mais um de graça aqui ó Pô, traz o presente do convidado O meu presente ele entregou e tomou já Pega logo Já tomei Tá aqui o teu arredd Daqui a pouco opa Eu peguei um pouco esquema que eu vi ele já dando Que os alunos socarem Um presente que... Eu fiz uma demonstração Depois de 100 anos ele nem filmou Aí não virou a história Essa parte não Tem os stories filtrados Filma os tambores aí Olha aí ó Agora vocês vão ver porque eu vim aqui hoje Valeu galera Meu nome é Diogo Sou aqui do Rio de Janeiro Tive uma aula com Kiko Freitas E eu toco bateria um tempo Mas depois dessa aula Mudou totalmente o que eu sabia Foi uma reconstrução A didática é muito boa E...puts Vou ser um outro baterista agora Depois dessa aula e pretendo ter vários outros ainda com ele Foi muito bom Bom, meu nome é Luiz Felipe Meira Eu sou aqui do Rio Acabei de fazer aula agora com o Aquiles Toquei bateria durante muito tempo Estou um tempo parado Estou voltando E... Foi muito importante para mim A aula com ele Porque... Corrigiu... Pegada de baqueta Algumas coisas que... De alguma forma eu fui perdendo Com... Com esse período que eu fiquei sem tocar Então foi... Foi super útil Né... O Aquiles foi bem preciso Nas intervenções que ele fez Em relação a... A forma como eu estou tocando E achei que valeu muito a pena Então... Super recomendo aí Quando tiver a próxima aí Para vocês se inscreverem Que... Que vale a pena Eu vou tentar adivinhar a sua idade então Você deve ter o que? Doze anos já Eu... 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 Quanto anos você tem? Cinco... Cinco anos e é esperto assim? Eu... Tenho cinco Eu tenho cinco E foi teu pai que te apresentou off? É claro que sim É... Fala... Fala... Fala oi para a TV maldita Fala assim... Oi TV maldita Oi gente Eu sou o Luiz aqui do Rio de Janeiro É... Acabei de fazer uma aula com Aquiles Que é o meu mestre aí Meu... Meu ídolo E... Foi bem legal Ele teve bastante paciência comigo E... Agora é ir para casa Botar em prática o que eu aprendi aqui hoje E tocar o barco aí no rock and roll Valeu! Fala galera Eu sou o Lucas Alexandre Sou do interior do estado do Rio De Volta Redonda Vim aqui fazer essa aula com o Kiko Eu já tive contatos com eles antes né E... Só que nunca tive uma aula mesmo Sempre tive essa vontade de ter essa aula com ele E... Cara... Ele é um cara fantástico Ele quer... Sempre ele... No tempo que tem Ele sempre quer... Estar melhorando alguma coisa Quer te passar o máximo de informação possível E... E sempre tive esse sonho né De estar... Realmente tendo uma aula com ele Já tive com ele outras ocasiões E... E... Foi muito legal Estar presente aqui Entendeu? Todo o suporte aí da... Estou da estrutura Do estúdio E... Foi fantástico Não tem nem o que dizer Cara... Cara... Esse... Esse daqui... É daqueles assim... Daqueles que eu tinha guardado... A primeira série Exatamente É... Esse daqui... É... Esse daqui... Esse daqui... Cara... Eu tava... Usando esse prato aqui desde 2002 né Dessa... Dessa... Mesma linha né Esse aqui é o Signature Sounded Bikini Aí quando eles falavam assim... Olha... A gente vai tirar de linha aqui Aí eles falavam assim... Você quer que a gente faça mais alguns? Eu falei... Cara... Faz logo 10 Aí eles fizeram 10 Esse aqui é o último Último dos Mercânicos Então... Aí... Ele falou assim... Tá... Mas... Se você quiser a gente faz pra você usar De que ele já tá... Foi assim... Tá... 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 Tá emprestando né Aí eles falavam assim... Não... Mas se você quiser a gente continua... Fazendo né Aí eu falei assim... Cara... Não é legal eu usar uma coisa que o fã não pode ter né Foi aí que pintou a ideia de fazer... Aquele... 2002 pintado de preto E aí pessoal beleza... É um prazer estar falando aqui com vocês... É... Meu nome é Erick Carvalho... Sou aqui do Instituto de Bateria e Percussão Erick Carvalho... E foi um prazer receber o evento aqui em Vitória né... Hoje tá sendo aqui na minha escola... Amanhã vai ser na escola do Eduardo Perajá... Receber o Aquiles... Receber o Kiko... Inclusive eu fiz uma aula com o Kiko né... Fazer... Movimentar a cena né... Aqui baterística aqui do estado... É muito importante... Essa correria que a gente tá fazendo... E... Agradecer imensamente ao Kiko... Ao Kíris... A equipe... Né... O Tripa... O Apolo... E o Thiago... A todos eles... E... Isso aí... E aí galera... Aqui é o Apache de Vitória Espírito Santo... Eu participei hoje da aula com o Aquiles Priest... Da tour que ele tá fazendo junto com o Kiko Freitas... Foi sensacional... Não podia ser melhor... Superou todas as expectativas... E eu espero que eu esteja presente nas próximas... Fala galera... Beleza? Aqui é o Eduardo Perajá... Eu sou baterista de Vitória Espírito Santo... Eu e o professor Erick Carvalho... Trouxemos aqui... As duas feras... Aquiles Priest e Kiko Freitas... Para essa tour de aulas aqui na cidade... A gente acredita que é muito importante... Para fomentar a música... E a cena baterística aqui da cidade... Um evento desse porte... Nós acreditamos que... As pessoas que vêm aqui... Fazer as aulas... São pessoas que estão buscando algo a mais... Um aprofundamento maior no instrumento... E a importância de ter duas feras... Internacionais da bateria aqui na nossa cidade... É para mudar... E ser um divisor de águas aqui... De hoje... Adiante... Então eu queria agradecer aqui... Deixar minha gratidão externada aqui... Ao Aquiles... Ao Kiko... Ao Tripo... Ao Thiago... Ao Apolo... A todo mundo que participou aqui da tour... Foi um prazer recebê-los... E que possamos estar juntos novamente... Em outra oportunidade... Aí ó... Só entra aqui ó... Ele não... Entra aqui isso... Entra... Você é um piloto... Você para aqui atrás... Aqui ó... A gente sai e mija que nem cachorro... Bom... Você aqui deve ter... Um banheiro ali pertinho... Fácil... Pode ir... Alguém quer o banheiro aí senhores? Não... 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 Tem um carro passando aí do lado... Só pega encosta aí... Estava na igrejilha total... Estava num sonho tão bom... Mas o sonho era tão do sonho... Que eu não posso nem contar pra vocês... O que era um absurdo de bom... O que era que... Era literalmente... O domingo último... Ao agradável... Era a verdade... No mundo do Newton... Nascimento e Lobóstis... Os sonhos não envelhecem... Caralho... Como diria o grande Nick Lauda... A felicidade se enfraquece... Tripa Lauda... Uma coisa é uma coisa... Outra coisa é outra coisa... Tripa Lauda tá ali... Mostra ali... Mostra aqui... Ninguém... Muita desita que um sonho... Vá procurar em outra padaria... Aí ó... Pergunta pra ele... Que é muito legal... Quando as pessoas... Vem trampar... Elas tão sempre no backstage... Quer dizer... Tão sempre no... No palco... Na parte próxima do palco... Onde você não tem contato... Quer saber... Você só vê pelos stories... Você só vê pelo... Documentário de shopping... Mas... Pergunta pro Santa Maria... Mãe de Deus... Grande... Pô... Tinho... Vê se ele não vai falar assim... Cara... Eu juro que eu não... Por mais que vocês falassem... Eu não imaginava que era assim... Era isso que tu imaginastes? Eu só quero que esse dia termine... Senhores... Tão boa gente... Meu Deus... Que com freitas... E aí... Projeto contundente... Meu Deus... Isso foi registrado... Eu quase fui agredido... O Kiko é o único... O Kiko é o único cara vaidoso daqui... Que tá aqui... Tomando conta do cabelinho... Vanitas vanitatis... Omni vanitas... Explica pro Gilão... Isso aí... Vaidade das vaidades... É tudo vaidade... Ó... Vamos ver se o pé de galinha... Tá ficando bom aqui atrás... Tem o pé de galinha aqui atrás... Não tem não migão? Ah... Tem o pé de galinha aqui atrás... É assim que chama? Não desconcentra ele... Não... Mas é assim que chama né... Pé de galinha né... Aí Kiko... Não só vai passar a track então... É isso aí ó... A gente chorou... A gente chorou... Senhores... O Kiko me pediu pra oferecer... Pra vocês essa refeição... E ele disse que... Vai cobrir tudo... Eu não preciso me preocupar com o meu 50%. Muito obrigado, Kiko. Vamos? Vamos. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Pois é, mas hoje é de verdade. Tenho as duas. A boa é que, como todos sabem, o deus metal está sempre provocando a gente, vendo se a gente está entregando. E nós entregamos, né? Saímos de Vitória ontem às 10h30 da manhã. Chegamos aqui ao meio-dia porque a gente ficou brincando até de cabeleireiro com o Kiko Freitas lá no posto hoje para fazer tempo. Então chegamos aqui nas 24 horas que a gente falou. Em compensação, sim, a gente está aqui almoçando hoje no restaurante de Grão Finos, em Brasília, Parrilhar. Mas o hotel, com certeza, é um hotel muito topo. Mas eu estou achando que o ônibus vai ter que dar uma passadinha numa concessionária da Iveca. Não sei se ele está estranho. Eu estou com pressentimento que ele vai quebrar na estrada Então, agora, Kiko, eu e o Kiko, a gente vai fazer o check-in no hotel e os senhores vão tomar conta de descarregar o merchandise em cada escola e levar o ônibus lá no Iveca para que a gente pegue esse ônibus amanhã à tarde. Ok, senhores? Como eu falei, a notícia boa é esse almoço, na beira da lagoa, na piscina, em Brasília, à vontade, pode comer quanto quiser. Estava bom demais para ser cuidada, hein, Pia? Estava bom demais para entrar agora no hotel, né, tipo, às 12 e dormir de verdade, né? Eu preciso falar uma coisa. Ontem aconteceu uma coisa muito legal, às 3h15 da manhã. Estava passando, a gente pegou um atalho na BR-070 e, de repente, eu falei, puta, Kiko, isso aí está parecendo estranho. Mas a gente passou. A gente dirigiu 15 quilômetros e o Waze continuava mandando a gente voltar. Falei, Kiko, a gente vai ter que voltar. O Kiko desceu do ônibus para pegar a informação. Só que aí eu falei assim, por quê? Mas o cara mandou para cá ou para cá? Ele estava na tua frente ou do lado? Ele falou assim, bom, aí você já está perguntando coisa demais, são 3h e pouco da manhã, não me lembro mais. É verdade. Não, não, foi exatamente assim. Foi, mas o cara falou, é para lá. É para lá. Só que o cara imbicou reto no poço, no meio dos outros lugares. O Kiko não lembrava onde ele estava, então aí não adiantou nada o meu copiloto. Um relato de ingratidão, isso chama-se ingratidão pela parceria junto. Todos estavam dormindo aqui, nesse recinto aqui. O navegador, o navegador. Aí, cara, a gente foi pela estradinha que tinha que ser. Aí começou a estrada de chão, começou o asfalto e, de repente, te maçocou tudo isso. O desvio. Tinha o desviozinho assim e eu só ouvi a voz do Kiko assim, falando, não, Aquiles, não vai por aí. E eu assim, é tarde demais. Meu nome é Jefferson Silva, eu sou de Nova Xavantina, viajei a mais de 600 km para fazer uma aula hoje com a Aquiles, sou super fã da Aquiles Priester. é muito importante o trabalho daqueles na minha vida. Já tentei, já pensei em desistir, em parar, às vezes, uma hora ou outra dá uma parada, mas sempre que eu vejo os seus vídeos, sempre que eu vejo algum material, ou que eu estudo alguma coisa em casa, me dá mais ânimo, me dá força para não desistir da música. Tudo bem? Eu sou o Fabrício, do Bateras Beach Cuiabá. Está sendo uma experiência incrível ter o Aquiles e o Kiko Freitas. Dois dias aqui em Cuiabá, a gente fez um dia um pouco mais focado para os professores e o segundo dia mais focado para alunos. Está sendo uma experiência incrível. Essa torneia do Aquiles realmente está sendo um grande diferencial para o Bateras e especialmente para Cuiabá. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Thiago Costa, sou baterista e um dos diretores do Bateras Beach Cuiabá. Para a gente é uma honra e um privilégio poder estar contando com essas duas grandes personalidades mundiais da bateria, que é o Aquiles Prister e o Kiko Freitas, onde acrescenta demais para a nossa marca, para o nosso negócio, em termos de divulgação, como em termos de agregar conhecimento, tanto para a nossa equipe de professores, que vai expor em massa das apresentações, quanto para pessoas que vieram do estado e de outras localidades também para estar prestigiando esse pessoal. Oi, pessoal, eu sou Dino Verdade, estamos aqui em Cuiabá, do Bateras Beach. Cuiabá está tendo aulas aí do Aquiles Prister e do Kiko Freitas na outra unidade. Estamos aqui na lojinha do Aquiles, sensacional, vendendo muito, isso é muito legal para o Bateras Beach, movimentando, para vocês terem ideia, hoje é domingo, a escola está super movimentada, tem gente viajando 600 quilômetros para vir pegar aula com o Aquiles, os professores nossos estão pegando aula com ele também, apurando a técnica, importantíssimo esse tipo de evento para a rede Bateras Beach, dois Bateras de ponta mundial, bateristas brasileiros que fazem, conhecidos mundialmente aqueles Prister Kiko Freitas, então, prazer para a gente poder receber essa galera aqui, já tivemos com eles Bateras Beach Freguesia do Mogo, Bateras Beach Alphaville, agora estamos aqui no Bateras Beach Cuiabá, dois dias, dois de amanhã, quero agradecer a galera aqui, o Aquiles e o Kiko por estarem aí. Olá, meu nome é Alberto, sou daqui de Cuiabá, Bateras Beach Tive a oportunidade de fazer uma aula com o Kiko Freitas, uma aula muito esclarecedora, pôde abrir os horizontes pra mim, a visão ficou bem mais ampla daquilo que eu enxergava sobre a bateria, então, só agradecimento. Então, muito legal aí a aula com o mestre Aquiles Prister bacana, essa iniciativa dele, de estar fazendo isso nesse momento aí de pandemia, dando esse presente aí pros bateristas aí de plantão, a galera que tá vindo fazer aula aí e agradecer pela aula aí, pelos ensinamentos, por todo o conhecimento, né? É isso aí, obrigado. 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 Obrigado.